Eita, ficou bem legal a imagem. Como é o nome da senhora? É Carmelita Lopes. Carmelita Lopes. É desses Lopes, tá pedindo. Sim. Como era o nome do seu pai? Chiviniane Lopes. Sim, e a mãe? A mãe era Joaquim, né? Pô, você senta aí. Lopes, Lopes, né? Aí tinha os seus irmãos, era quem? Eu era irmã de Bilbiano. Bilbiano. O safoneiro? É. Safoneiro. Tinha mais irmão? Tinha mais irmão? Tinha mais ou só tinha Bilbiano? Meu marido era Antônio Jorginho. Antônio Jorginho, não era? Dos Maranhão. Hum, dos Maranhão. Era Maranhão, ele. Mas Mané de Biano era seu irmão também? Mané de Biano era meu irmão, Massá. Sim. Bilbiano, Genesa. Que lindo, meu amigo. Em que ano a senhora nasceu? O ano? Não me lembra não. Lembra não? Eu, uma coisa passa. A idade parece que vai... Eu já tô quase com 90. Quase com 90. É. Eu sei duas coisas, mas outra não. E a senhora morava, mora onde? Como? Onde mora? Eu moro naquela casão. Ali atrás? Sim. Aí, mas só vivo assim. É aqui que eu fico. É na casa de Beto que é a filha. Não vou morar só, né? Hum. Aí, assim. Minha morada é lá. Mas, quando a senhora morreu, eu fiquei lá. Aí, lá mora um filho encostado, mas eles sempre andam. Eu não gosto de ficar sozinha. Hum. Aí, fica aqui, é... A nora é mesmo que ser uma filha. Hum. Pra mim. Mesmo que ser uma filha. E tem a outra filha... A filha que mora do outro lado. Dessa terra, do outro lado. Que é casada com o filho de Aristide Machado. Sim. Como é o nome dele? Ademão. Ah. É. Aí, ele... Eu vou pra lá. Eu acho bom lá também. Aí, o quanto é aqui. O quanto vem de lá, vem pra aqui. Tem uma filha que mora em Sumé. Hum. Como é o nome dela? É... Eliette. Eliette. É. A senhora teve quantos filhos? Eu tive 21. 21? Foi. Aí, foi morrendo, morrendo, criou só seis. Só seis. Só seis. Eu quero... Muito bem, meus filhos. As noras, a mesma coisa dos filhos. Morreram 15? Como? Morreram 15, foi. 15? Foi. Eita, medonha. Novinho. Sim. Eu morava lá em Macho Verde. Hum. No Aragão, era? Morava também. Sim. Pois eu morava lá no... Depois, no Aragão. Hum. Eu não sei se o senhor conheceu o Antônio Jorginho. Conheci. Conheceu. Eu era meu marido. Aí... Mas esses meninos morreram de quê? Quem? De que morreram esses meninos? Deu. Dois meninos morreram de quê? Meninos eram todos novinhos, adoecidos. De primeira era uma coisa cansada, não era como agora, que corre e leva, né? E de primeiro, para levar o menino para se tratar. Era uma coisa difícil. Eu levava para batizar, que os padres eram de lá em Teixeira. Eita. É. Aí pra lá. Aí essa menina morreu. Aí criou pouco, mas o pouco que tem é bom. Hum. Eu morava naquela casa grande. Hum. Aí depois que eu estou e morreu, eu saí para a casa dos filhos. Hum. Aí passa um dia aqui. Aí volta para a casa de Betta. Hum. Aí quando foi o mês que entra, o rapaz, o neto meu, vem buscar eu para sumer. Eu passo um dia da casa do afim. Hum. Aí não responda, não. Mas... Mas a gente tem que sair para a casa dos filhos. Aí eu morrei muitos anos. Antônio morreu naquela casa. Nessa casa grande. Hum. Aí eu morrei muito tempo, muito tempo. Aí depois, fiquei na casa dos filhos. Hum. É. Vim para a casa dos filhos. Aqui não me infarta nada. Os netos eu, a beleza. Hum. Aí pronto, daqui eu volto para a casa de Betta. E assim, para a casa dos filhos. A gente não é idade, o marido morre. Aí a gente fica assim. Na casa dos filhos. E a felicidade que as noras é boa. Hum. São muito boas. Os netos é uma beleza. E pronto. Não me infarta nada. A senhora vai para a missa ainda? Ainda vai para a missa? Vou. Vai? Tem tempo, tem tempo. Eu gosto de ir para a missa. Hum. Em São Vicente, vou mais tonhinha. Tem um carro aí, mas... Mas nós, para a missa, assiste a missa e vem embora. Hum. Eu gosto. Assim me criei na lei escatólica. Hum. Aí gostei da lei escatólica. Eu nunca passei com a lei de crença. Nem tem nada a ver. Porque cada casa, seja a lei que quiser. Eu não falo de lei nenhuma. Mas, que vai ser da lei escatólica, mãe dizia. Mãe morreu com quase uma meditação. Aí, mãe dizia, olha, não saia dessa lei não. Eu disse, não, mãe, eu não saio. Não vivo andando para a missa. Porque, oxê, é de braço. Mas, Ana Júlia... Aliás, quando o Toninho vai com a famiguinha, com a missa de São Vicente, eu vou. Festa? Não. Não, não festinha. Fica. Nenhuma festa de casamento, a senhora não vai? Quando se casa uma neta? Quando dá dos netos, eu vou. Vai, né? Eu fui, eu fui a festa de casamento, a minha neta, que é a casa desse povo, das copinas. Então, a senhora é Carmelita Lopes, de quê? Lopes da Silva. Da Silva. É, irmã de Bilbiano. Bilbiano era conhecida, tem Adilene, né? Ele trabalha lá em Itapetim, é minha sobrinha. É. Aí, eu gosto de todo mundo, graças a Deus. Até as mulheres, Antônio tinha muita mulher, até as mulheres que ele tinha, muito ligado para queijo. É. E a vontade foi dele. Ele era impossível, né? Era meio medonho, era medonho. Mas ele, tem retrato dele ali, não. Tem? Tem. Eita. Mas a senhora é feliz? A senhora é feliz? Só, porque gasta, não gosto de rogar pra... Deus iria rogar pra ninguém. Não, só tem amigo demais. Essa louça, essa dada cumpriu meu. Agora, gente, melhor que ela. Eu dei muito favor a ela. Morre não paga as coisas que ela fez comigo. Hum. Aí, é. Aí, gosto de todo mundo. Essa casa grande aí, eu morava lá. Hum. Aí, agora, quem mora é o filho. Hum. Muito bem. A jovem ainda, é lá, é tomar conta. Aí, a terra não divide em nada. Cada cara tem seu roçado. É. Aí, pra cá, é do também. Aí, tem uma casa lá do outro lado, que é a casa da minha filha. Hum. Aí, que é casada com o filho de Aristides Machado. Muito bem. Aí, não deveria a gente ter raiva de ninguém. Aí, ele tinha muita mulher. Ele era medonha. Mas, eu queria saber do meu respeito. É. Ele era homem. Era livre. Eu sou mulher. Eu me respeitei, porque eu amava todo mundo. Meus netos. Eu tenho muitos netos, casados. Todo mês, venho onde tá eu. É. Meus filhos. Amo tudo. Aí, meus filhos. É. A senhora tem algum neto que mora fora? Um que mora fora? Sim. Tem. O Oidá, mas não se acabou. Hum. Não, é Isumé. Isumé. É, ali é. Pia minha. Manda um abraço pra ela, que aqui eu vou mandar pra ela. Sim, ela foi, tá certo. Que é a Cardelita que mandou. Hum. É. É a Cardelita, a mãe dela. Sim. Ela casou bem, graças a Deus. O marido muito bom. Vive bem. Já só tem dois filhos. Um casado e outro sorteio. Aí, o mês que entra, ela vem buscar eu pra São Riguinha lá. É, eu tô sabendo uma história. Sim. Que tinha uma botija na casa da senhora. Tem ou não tem botija? Ali. Sim. Eu não sei, porque ela é antiga. É. Ela é antiga, aquela casa. A senhora nunca arrancou o ouro lá, não? Não. Não? Nunca, nunca. Nunca arrancou a botija. Porque tem a casa do meu filho, e pra cá tem outra casa, mas pra cá é fechada. Aí tem o armadém, aí eu via falar que tinha essa botija, via falar. E ali era dos fazendeiros, velhos, antigos, não sei se tem, né? Porque eu não via nada. Mas diz que se o cabo arrancar uma botija, dá um azar danado, né? Como? Se arrancar a botija, diz que dá um azar danado na pessoa. Não sei. Dá ou não dá? Não sei não. Sabe não, né? Aí eu sei que... Aí eu não ia morar só, porque às vezes uma mina, a minha nora, que mora na segunda casa. A do meio é mais assim, aí tem a de cá e tem a do meio, ela é mais assim. Aí ela mora nada de lá. Aí eu não sei porque eu morava na casa, eu não via nada. Me deitava pra cá, não sou. Nunca viu nada lá? Não, nunca vi nada. Tem malasfome, não? Você tem ou você não sabe, né? Não, não sei se tem. Eu não via mais. Pois eu vou lá. Muito obrigado, viu? Nem nada. Eu gravei a senhora aqui, viu? Todo mundo vai ver a senhora agora. Moro em Tapetim. Moro em Tapetim. É o canto da minha família. É. Conheço a mulher dentro, em Minervinho. Conheço. É minha sobrinha. É. Filho de maçal. Eu morava aqui. É filho de maçal. É, filho de maçal. Eu venho da casa de outro, sobrinho da senhora. É João. João do Mané de Biano. É. É, vem de lá. João do Mané de Biano, maçal, bilbiano. É. É. Porque Genésia, né? Genésia morreu. Genésia morreu. Aí, a filha dela aqui, mora em Sumé. Hum. Aí, assim, eu não canto, não. Acho que eu tenho casa. Hum. Aí, aí tô na casa dessa, dessa nora. A nora é mesmo pra ser uma filha. Hum. Aí, daqui, sai pra casa de beta. Ele vai levar eu na casa de beta. Passa uns dias pra casa de mais beta. Hum. A vida da gente é como... Uma coisa rodando. É. É. Hoje, tô no idade. Amanhã, tô. Agora aqui é como... É. É. E cada dia se passa. A dação, né? Pois eu vou lá. Hoje, felicidade pro senhor. Segue bem feliz com sua viagem, com tudo. E obrigado por ter feito a vizinha. Ah, muito obrigado a senhora, viu? Tudo de bom. Fique com Deus. Amém. E o senhor também. Essa menina, essa filha... É não. É só amiga. Que anda. É. Eu tô andando com ela. No tempo da boleta, assim, que anda, né? A gente tá pertinho, tem família minha demais, demais. Tem. Tem Zéfinha, mãe de Ciente. Sei. É minha prima. Prima, né? Tem as filhas de Zé Jordão, que é minha prima. Isso é família. Mas eu não vou pra passar a vida, não sei. Mas eu só fico em casa. Hum. Até eu só... Eu só tive direito no aposento. Hum. Oxê, não teve outro. O meu, da idade. O de Antônio, não. Por quê? Porque quando eu ia pro promotor, ele dizia que mulher de empregador já tem com quem viver. Quem viver o quê? Tem o aposento. Hum. Aí tô feliz. Porque nunca me faltou o pão de cada dia e fica aqui na casa dos meus filhos. Não me faltou nada. Seu esposo era empregador, era? É. Estava nos documentos. Que ele era empregador rural. Hum. Aí eu não me aposentei pela... Eu não vivo, não. Hum. Ele dizia assim, quando eu chegava, eu cheguei pra conversar com o promotor em Sumer. Aí ele disse, não, mulher de empregador já tem com quem viver. Eu tenho. Porque o que meus filhos comem, eu como. E mesmo tem um aposento, um cérebro, uma doença, né? Hum. O senhor é católico, eu também soube, nasci, me criei. Nessa vez, mãe dizia, não saia. Não saia, não. Eu já vi a senhora na missa. Como é? Eu já vi a senhora na missa. Eu pensei que já. É. Aqui em São Vicente. Aqui em São Vicente. Então, já. E tá pertinho. Quem tiver uma pessoa que diga, Eu sou do Jope. Aí é tudo pra mim mesmo. Tudo. Tudo. Eu adoro tudo. Eu tive uns intrigadinhos. Uns mulherzinhos intrigados. Falei muito arragarão. Mas, não ligo não. Eu quero a paz pra elas. É. E elas queiram pra eu também. É. Meus filhos é bom. Esse filhos aqui, essa mulher, é muito boa pra eu. E eu gosto muito dela. A mãe dela mora em Tapecinho. Aí ela faz tudo pra mim. Aí eu morava naquela casa grande. Hum. Dali. Aí eu não vou morar só. Jorginho trabalha fora. Assim. Nossa. Aí ela... Trabalha também. Às vezes. Eu fico na meia da estrada sozinha. Chega gente estranha. Ah. Eu não sei fechar a porta pra ninguém. Hum. Aí é um perigo. É. Né. Em beira da estrada. A pessoa sozinha. Aí eles... Tô indo e disse. Mamãe. Vai-te embora pra casa. Aí eu passo um dia aqui. Aí ele tem o carro dele. Aí vai levar eu na casa de Betta. Passou todos os tempos na casa de Betta. A filha minha. Que é casada com o filho de Aristides. Aí. Com o padre Ademão. Hum. Aí... Aí volto pra aqui. Com a menina. Nunca passa os dias lá. Porque ela sempre anda, sempre trabalha. Tem a filha dela aqui. Casou agora. Ela sempre vive lá. Aí eu quero um canto. Que quando a coquinha sai. Eu fico com uma racia. Num dia de voltar. Uma... Ela já vai. Faz a Petinha. Eu fico com as moças dela. A moça. Não. Tem uma que volta. A outra é mais nova. Fica mais. Eu puxo as fotos e pronto. Pois é. Eu digo lá. É. Conheço tudo. A tove é acabada. Mas tô vivendo sem a família. Eu digo lá. Eu digo lá. Eu digo lá.